Música É! É pica! É pica! É pica! É pica! É pica! É onda! É onda! É onda! É onda! A! B! U! A! B! A! B! Gente! Aí eu faço a pergunta pra ele, você quer assoprar essa abelinha ou essa abelinha? Uuuu! Gente, olha que delícia! Um pontinho, deixa eu ver... Olha, eu tô passando com esse bolo do extra! Deixa eu falar... Alê, você tá passando? Muito passando! Quem que vai ficar mais, gente? Porque a gente já vai começar a fazer amizade! Uuuu! E eu... Só que vocês entenderam, gente! Aqui não é São Paulo Guilherme, aqui é Curitiba! Uuuu! Só que você quer falar de uma coisa pessoal, quer agradecer... Gente, olha pra ele, me lembrou uma centona da Pena Verão, não sei se... Se... Tchacaré não deu... Epa! Quer falar alguma coisa? Você tá passando? Olha lá, virou drag! Olha lá, gente! Eu falo, eu falo! Você quer falar alguma coisa pessoal? Quer agradecer? Tchau.